Música Vamos muito devagar Porque já tive pressa e deve-se chorir Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe, só lembro a certeza Digno do povo eu sei Eu nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder puxar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para a dor É preciso que a minha vida Seja simplesmente Com a minha marcha E pegando em frente E pegando em frente E pegando em frente Com todos os dias Pelo aluno estrago Estrago estou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder puxar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Cada um de nós Cada um de nós Compre uma sua história Toda a ser em si Carregando de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso que a minha vida É preciso amor pra poder puxar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para a flor Não me ad Stevia Ser feliz 400 Dando devagar O que Já tive pra cima desses sorrisos E eu já chorei E falar Os tegrados Amado o dono Eu pres bientôt O da meeting O Daniel doicikt a medalha E o Daniel do SAto a Chamegar Obrigado.